E aí Léo, pega e não se apega! É decidente, Luan! É golaço! E Léo Santana, SBLS, golaço! Vem! Chegou o final de semana, tá todo mundo à toa Liguei para o Léo Santana, pra ver se ele tá de boa Luan, eu tô de bobeira, em casa sem fazer nada Vamos fazer uma revinha, gostar da piscina com a velha Vai ser um pam-pam-pam, depois lá-vá-vá Pomba, só não pode se apaixonar Vai ser um pam-pam-pam, depois vá-vá-vá Eu disse, só não pode se apaixonar Eu disse, pegue e não se apega, pegue e não se apega e deixe de jeito que é Pegue e não se apega, pegue e não se apega Pega e não se apega Vai ser um pam, pam, pam Depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Vai ser um pam, pam, pam Depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Que swing é esse golaço? Chegou o final de semana Tá todo mundo à toa Vim de ir para o Léo Santam Pra ver se ele tá de boa Eu tô de bobeira Em casa sem fazer nada Vamos só tirar resinha Gostando a piscina com a mulherada Vai ser um pam, pam, pam Depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Vai ser um pam, pam, pam Depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Pega e não se apega 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 Se pega e não se apega Pega e não se apega Não se luta E não se apega Não Vai ser um pam, pam, pam E depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Vai ser um pam, pam, pam E depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Vai ser um pam, pam, pam Depois vá, vá, vá Só não pode se apaixonar Vai ser um pam, 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 pam Valeu, Lé Tamo junto, Luan É nóis